Tá rolando a Semana dos Resgatáveis na Bonox. Do dia 14 até dia 21 de agosto de 2023, você pode trocar os seus BXPs por produtos exclusivos. Mas, Emerson, o que é BXP? BXP são os pontos de fidelidade Bonox. Com eles, você pode resgatar descontos e até trocar por essas recompensas maneiras. Até mesmo tentar a sorte de levar um PS5. São vários resgatáveis diferentes e tem até iFood. Você pode pagar o lanche da noite hoje com apenas seus BXPs. E já faz o seu resgate de prêmios ou, se preferir, lança aquele descontaço na hora de comprar um godiguinho. O link da Bonox tá aqui na descrição, basta só clicar nele e fazer as suas compras. E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de Teamfight Tactics. E dessa vez vamos pra mais um dessa série de coach invertido aqui pro Breno. O Breno é muito bom de a gente fazer. Caimão e Freire de Orden, né? Foja do Orden e você ganha um negócio do Orden aí. Nerfadão, mas é o que tem. Então não esquece de deixar o like aí no vídeo porque ajuda bastante. Se você gostar desse conteúdo, não esquece de deixar o like aqui, comentar o que você achou. E vamos aí fazer o Breno tentar sair desse platino aí. Vamos transformar essa capivara numa lenda. Tentar buscar ele pro Messi. Meu Deus do céu. Calma, calma, Breno, calma. Carme e Lissandra é muito forte. Mas calma. Cara, tu tem duas peças de curso 3. Aí já tem a caça-pé, é isso mesmo, pô. Carminha, dá ali. Pega o Dinho também. Por que a Carma tá lá do outro lado? Deixa aqui junto, sentado. Não, cacete. Meu Deus, Breno. Bota no canto esquerdo, não dói, não. Eu gosto desse canto aqui. Entendi. Então deixa aí. Tanto faz, na verdade. É só a frescura, viu? Dá-lhe, pegou. Boa. Vai ser só um item só, igual no último round. Não, você vai dropar dois itens depois. Se fosse dropar gold, tinha dropado um goldzinho agora. Eita, poxa, o Swain também é forte, tá? O Swain, o Swain. O mundo pode vender a Swain. Sim, sim, Swain. Ó, Irelia. Vende a pop e pega a Irelia. Não, espera. Espera um pouquinho. Põe a Irelia no lugar do Swain. Porque tu pode jogar com três Ionias, tá ligado? É, vai que vem um... Coisa aqui, né? Não, não é que vai que vem. Tu já tem três Ionias, pô. Ah, é verdade, né? O Dinho. É, então. Pega lá o outro. É boa. Os melhores itens pra jogar de emanador. Calma, calma. Aí, agora que vai ser o jogo. Tá, tu tem uma Titan. Só pode lançar duas Titan em alguém e jogar daquela Titan gigante, tá? Mas aí tu tem que jogar, tipo, sei lá, Rek'Side. Pode ser, pode ser. É. Ou tu pode sair. Tu pode ir de nascimento. Eu prefiro, na verdade. É mais aberto o jogo. Vai dali. Ah, então bora. Calma. Calma. O que que você vai querer daí agora? Warwick? Não sei se eu gosto da... Tá, pode ser Warwick e botar uma Titânica nele. Bota ele lá na fronte. E por enquanto só, eu acho. Tipo, tu quer colocar aí... Na real, upa um level e bota qualquer outra peça aí. Swain, Swain, Swain. Ah, isso aí. Ótimo, ótimo, ótimo. Bota a Titânica no WWE. É. Peraí, deixa eu ver que a gata subiu em cima do negócio de novo. Sai daí, Luna! Tá vendo aí, guys? Luiz Amel aí, ó. Alô, Luiz Amel. A gata tá subindo em cima do box. Ó, vende, vende tudo ali no board, ali, pra tu ficar no nível 2. Ou com 10 de ouro. Dá ali. Tipo, tua base de jogo vai ser essa por enquanto. É... Tu quer ir na fronte line um Colossus? Tem Colossus de custo 1 ou não, né? É, eu acho que não. Não, não tem. Level 2, só o 7. Tá. O 7 ia ser bom aí, no lugar de... Não, agora tu não comprou o 7. Tu comprou o outro boneco. Não, o 7 não veio também. Ó, ó, ó. Calista. 100%. Tu pega essa Calista aí. E tu pode... Tu consegue upar? Ah, eu acho que dá pra topar e jogar esse Targon aí também, véi. Então, bora? Eu ia. Ou tu pode lançar a Calista também, que tá bem forte, tá? A Calista tá uma peça bem legal. E tu já tem uma base aí pra jogar de... Não. Pra jogar de... Não, não. Calma. Não, Breno! Meu Deus do céu. Eu tô só falando. Não é pra você fazer. Que tu pode jogar de desafiante, tá ligado? Quem que é o quarto desafiante ali? Vê lá. A Samira. Samira. Tá. Então, tipo, tu não vai comprar a Karma. E esse teu custo 1 de duas estrelas ali é a Samira, tá ligado? Quando bater os quatro desafiantes, quatro desafiantes lá. A não ser que essa Karma venha, aí dá pra mim ter dois. Ou a Samira é dois, né? É, a Samira já é dois pra tu, tá ligado? Porque tu tá com o buff da Caitlyn lá. E aí tu quer pressionar, salvar vida, ganhar... Mandar no lobby, vamos dizer assim, tá ligado? Bora, Samira. Calista, pega a Calista, véi. Vou pegar. Eu acho que aí agora já tá valendo mais essa Calista, véi. Não, na real não. Ela ainda tá 1. Tá 1 ainda. E eu vou perder Ione essa porra. A não ser que eu ponha no lugar aqui, né? Não, se fossem quatro desafiantes, até dava. É porque a Soraka dá bastante regeneração e também vai aumentar o dano da Karma. Principalmente com o WW, né? Sim, sim. Porque tipo, tu só tem ele, tá ligado? Também. É como se você tivesse forte, assim... Gigante. Tipo, dava pra tu jogar com Ilhas das Sombras também e Calista, tá ligado? Mas não sei se ia ter tanta força, assim, agora não. Até porque Ionia tá bem ali. Daqui a pouco tu vai ver o WW vai ganhar vida. A própria Irelia também ali. Então, tipo, tu não precisa mexer no teu board pra esse momento do jogo, tá ligado? Prioridade aí pra tu. Se tu conseguir, se tiver e conseguir passar uma Calista, véi. Calista 2. E aí vai reto pro negócio. Eu vi um mundo onde ele ia pegar a Calista e pegar a V. Ele ia fazer isso, pô. Ele ia 100%. Nossa, 100%. Você não ia nem pensar. Mas é porque, tipo, essa base dele tá muito forte agora pra trocar, tá ligado? Ainda mais se vier, por exemplo, um Colosso, né? Se vier um... Qual o nome dele? Um 7 ali, ele fica forte também. Não, aí a Calista 100%, você vai ver. O problema é que tu é o último a sair, então... Ela não vai passar. Vamos esperar, não vai. Não vai, é difícil. Olha lá o que tem de item aí. Eu tenho um MR. O que que tu quer com esse MR? Vou ser dedo. Tá, então pega... O WW? Pega o WW. Pode roletar o WW também. Miguelzão, obrigado pelos 10 meses de sub. Tamo junto. Tô aqui. Ajudando o Breno. Ah, não, Breno. Para. Não, mas o Sejone não joga agora, véi. Tá, tu tem duas opções aí. Tu pode pegar ele a das sombras e lançar, tipo, uma Alkaia ali na fronte com... Cara, mas tu tem Freljord, pô. Tira esses dois aí. Vai, compra Sejone e Lissandra. Joga Sejone no lugar da bichinha ali. Isso. Lissandra no lugar do Jim. E Calista no lugar da Soraka. Da Soraka, pô. Porque tu perdeu força agora no WW. Não, é. Perdeu. Não, perdeu força pra caramba agora. Porque agora tu ficou sem... Sem dano da... Da... Da WW. O Calista tá fraca, né? Pra caramba. Não, o Calista tá forte demais, pô. Não, eu sei. Eu tô falando sarcasmo. Ah, tá. Ah, mas acho que é difícil o Calista ganhar ali. Olha o WW sem... Sem desafiante, como é que fica forte? É um ataca básico a cada quatro dias útil isso aqui? Mas tá de boa. Tu consegue fazer 10 aí? Não, né? Não. Não. Espera, tá de boa. Caraca, velho. Só não vem, velho, o... Bonequinho lá. Bota a Calista no lugar da Soraka. Beleza, aqui. Calista. Aham. Aqui tu ganha desafiante. O WW tá legal. Tu pode botar a Soraka no lugar da... Da Karma. Pra tentar vender as duas e sair daí com 20. E começar a rodar teu jogo pra desafiante. Tá ligado? Uhum. Aqui eu... Só não vem a Irelia. Eu não faria isso agora também não, né? Até porque tu não sabe se vai ganhar um round. Mas já fez a merda. Ah, tô fartinho, pô. Sei, pô. Mas tu... Tá, se tu ganhar aí, o que que tu vai fazer agora? Vender o... Tu vai ser obrigado a vender o Zidinha a Calista. Ou o WW, tá ligado? Eu deixaria o WW porque ainda tem a chance de ver o aprimoramento dele. Ah, não. Eu não gosto de fazer o WW, não. Não, mas se vier o aprimoramento dele é WW 100%, pô. Vende a Irelia e o Jin, véi. Irelia e o Jin. Não é questão de não gostar, pô. Tu tem um WW2 e mais um WW. E se vier o aprimoramento, vem mais um WW e outro WWE. Não veio, droga. Podia ter vindo. Bota... Acho que aí já vale duas Calista, tá? No lugar da Soraka. Isso. Porque aí tu tem, tipo, mais dano. Bota uma do lado da outra. Que um ajuda a estacar a lança. Se tiver um cara na mesma linha ali. Como? A lança da outra? Uma lança da outra? Sim. Só que o dano vai ser da última que lançou. Como as duas estão iguais, sem item. Ah, sim, sim, sim. Por exemplo, se a Calista 2 jogar a lança e a Calista 1 jogar depois, eu dar a Calista 1 que conta, tá ligado? Ó, tu tem aí, ó. Meia aguinhos. Calista 2. Tu tá bem agora, véi. Tá bem pra caramba. E tem a... Droppou a Samira. Que Samira? Não era a Samira que eu queria, mas, véi. Tá. Tu pode vender o Jace, né? Vende o Jace, Soraka. Tudo que tu não vai usar, só pra limpar a mente aí. Tu vai jogar full desafiante, véi. Tu joga esse. Tem 4 desafiantes aí não, né? Não tem. Não. Falta a Ilélia. Tá, tu pode upar. Pode upar aí. Vou upar e roleta um pouco. Pra tentar fechar esse 6 desafiante aí de novo. Pronto. Vai ali. WW ou WW querendo jogar. Não, não é pronto, pô. Tu não tem 4 desafiantes ainda, pô. Roleta. Aí, chegou. Nossa, eu achei que tu ia só givar isso aí e deixar do jeito que tá. Tá pago. Tá, tu não vai pra Samira 3 e o WW é tua opção, tá ligado? Uhum. Então, vende a Samira que tá no banco. Só pra tu não pensar merda. Tá, tu vai querer uma Guinsoo no... Tu pode fazer essa... Ah não, tu quer sedenta pra ele, né? É que, tipo, dava pra fazer a... A Mercúrio nele, eu acho que é legal. Aí, tu não precisa de item de dano não, porque, tipo... Ou de defesa, porque tu vai jogar, tipo, com a compra mais explosiva, tá ligado? Sim. Então, é full damage mesmo. Cara, tu tem um spot bom pra W... Opa, armas com mira. Roleta esse primeiro já de primeira, véi. Não. Não. Roleta desmanche. Desmanche. É, aí é arma com mira, 100%. Arma com mira, né? Uhum. Bota o WW atrás ali pra ele ir tancar, né? Pegar o ring. Aqui, né? É. E aí, eu juntar dinheiro pra roletar esse WW, véi. Tem um Shanezinho aqui, ó. Ou se tu quiser roletar a Kaliça também. Tipo, tu ganhou um canhão aí pra essa galera da backline. Tu não tem uma frontline forte. Pega o... O Shane mesmo. Dá pra jogar aquele de Ione. Deixa eu pensar. Não, você não vai ao pai, não, véi. A não ser que você queira jogar pra Kaliça 3, tá ligado? Kaliça 3 dá também. Faz a Mercúrio ou não? Não sei se é válido agora, não, véi. Porque Kaliça vai jogar de Guinness, pistola X-Tec e mais um item. Ah, dá pra fazer. Dá pra fazer. Faz a Mercúrio e WW. Se bem que é porque tu tá com canhão. Não, não. Faz, não. Tu já tá com canhão. Tu quer a Sedenta ou roge nele também. Funciona. Porque tu já tá com canhão, tá ligado? Porque a Mercúrio é justamente pra ele não tomar, não se expor demais. O canhão já te dá essa possibilidade que tu ganha um item a mais. Aí dá pra tu ir, sei lá, roge sedenta ou roge alguma outra coisa. Tu tá bem, tá ligado? 100 de vida, 30 de ouro, Kaliça 2. Tu quer buildar. Eu acho que tu quer mais buildar a Kaliça do que o WW nesse caso. É, mas aí a gente não tem ido pra ela ainda. Seria o... Ai, tu tá bem, pô. Se mais alguma coisa, né? Tu tá bem. Tu não precisa falbar agora. Ainda que você perca um round ou outro aí, tu tá com bastante... Opa! Opa! Já põe ele no lugar do... Pô, aí já dá pra pensar no Yasuo. Ah, mas não. Mas ele não tá de canhão. O canhão não funciona mais tão legal nele. Bota o Yasuo e o Shen no lugar da Sejuani e Kaliça ali. E Kaliça não, isso aí. Assim? É. Ah, tu já tem uma front line bem mais legal. Pode botar até o Yasuo um pouco atrás, tá ligado? Assim pra ele ficar com... É, pra ele ganhar o canhãozinho e tal. Vende as duas, Lissandra, aí. Agora tu quer upar, eu acho. Acho que é melhor teu jogo upar mesmo jogar com seis desafiantes. Colocar roge no Yasuo aqui, então? Pode ser, pode ser. Ele joga full down, full down. Bota o item de vida lá no Shen. Só pra ele ganhar mais um tempinho aí, um segundinho aí, já ajuda demais. Opa, valeu aí, ó. Meu amigo, eu tô fortinho. Tá forte demais, pô. Pega o sete, pega o sete, por enquanto. Ah, verdade, né, Ioni? Tu bota ele no lugar da Irelia, até tu fechar os seis desafiantes, tá ligado? É, eu ganho Ioni e Colosso, né? Uhum. Fica bem forte agora. Ó, o que que tu quer ali? Olha teu board. BF, BF pra fazer o sete. Pai, calei isso nunca? Ah, então é um attack speed? Deixa eu pensar. É, eu acho que vai ter que ser mesmo. Vamos ver o que é que vai passar. Ah, BF, BF, BF. BF. BF, 100%. Pega BF aí, tu tem, tipo, o item pro WW ou até mesmo pro Yasu, tá ligado? Se bem que o Yasu tá jogando de... O nome daquele item lá. Tu já tem o item de cura aí, tá ligado? Uhum. Então se Pato quer ir pra ele um... Eita, item do Orne, pega lá. Tem do Orne, bora. Vende, vê o que é que vem. Inverno eterno no Shen, inverno eterno no Shen, 100%. Vai dali. Tem quanto de ouro aí? Tem 54, dá pra upar. Pode ser, opa. Tá, roleta um pouquinho. Tenta achar a Kaiça pra ir pro 6 desafiante. Roleta. Ionia. Tá bom. Tá bom, tá bom. Vende o... O Action ali do banco, tá de boa. Tu pode fazer a PSOL XT aqui pra Kalista ou tu pode fazer a sedenta pro WW. O que tu achar melhor, tanto faz. Tá, então agora tu vai jogar pra ela. O que que tu vai fazer? Juntar ouro pra roletar ela 3, tá ligado? Teu jogo agora é Kalista 3. Precisa do Aguinhos. A não ser que venha uma Kaiça, né? Não. Não, tu botou item nela, pô. E o boneco tá forte. É só a roleta. Vê se tem alguém de desafiante ou roleta no Kalista. Se não tiver, pode ir reto, velho. Olha aquele cara lá que tá com a Kalista que você viu. Ele não tá de Kalista. Não, roleta. Vai, 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 vai. Vai. Tem um cara com uma Kalista e tem outra no banco. Qual é a comp dele lá? É de Liga Somos. Tá, tá safe. Dá pra tu pensar, não, Ia. Se tiver outra Kalista, tu compra, mas só pra deixar ali mesmo. Vende o Shen. Shen? Não, perdão, é seu Joane. Se tu quiser botar o WW no lugar da Irelia, já dá, tá ligado? Dois WW2, porque, tipo, Irelia é um, né? Tu não vai perder nada. Quatro ou cinco desafiantes é a mesma coisa. Eu já tô com o Ione, né? Caraca, tá forte, pô. Caramba, velho. Eu tô forte. Tá gigante, pô. Tá, aí teu role é nos sete mesmo, pô. Atrás da Kalista e do... Do WW. Tu tem seis WW, tá ligado? Sei lá, ele tá vindo. Vai segurando aí. Se tu quiser ir upando também, vai upando. Acho que aí agora... Na real, acho que aí tu só economiza, velho. Tu vai com dez vitórias seguidas, cem de vida. Não, aí tu precisa dos seis desafiantes pra ganhar mais força, tá ligado? É, pra ficar mais forte só com seis desafiantes. De resto, eu não tenho o que fazer. O Roletai é besteira, né? Não, Roletai é Kaleça 3 e WW3, pô. Não é besteira. São dois bonecos, três estrelas que é... Não, tá falando com 35 de gold, pô. Ah, não. Sim, sim. 35 de gold não faz sentido, né? Mas eu não duvido nada vindo de você. Nossa. Aí tem um, aí tem uma caixa aqui. Outra guinça, né? Tu tem o... Ele tá muito querendo jogar, velho. Ai, 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 ai. O que é que tu quer aí? Deixa eu pensar. Quero 50 de gold, uma caixa... E só. Cara, se tu fizer Mercúrio, bicho. Falta dois WW. Eu vou fazendo, tá? Nele? Ou você queria fazer ninguém no Yas? Pode ser, não tô colocando os dois. Eu iria no WW, porque ele tá quase três. E aí, T-Santos, qual o meu L no momento? Mestre, zero PDL. Zero não, 19 PDL, eu acho. Tipo, ele já vai atacar um pouco mais rápido, tá ligado? Boa, Yas. Boa, Yas. Dá essas caixas aí, por favor, moço. O que que você pegou, minha caixa? Que caixa, velho. Tu nem precisa ter esse boneco, não, velho. Então o jogo é da... Não, pra fazer isso aí, desafiante. É justo, tá certo. Não, já ele vai de vez, se fosse continuar assim. Ó, próximo aprimoramento, o que é que tu quer aí? Combate. Se tiver qualquer coisa de combate aí pra duelista, tu tá bem. Tá... Pera, vai de... Roleta troca. Não, Roleta forja. Forja. Roleta troca. Como tu vai de slow road de WW, pode ir de retorno, velho. Retorno, né? É, é. E aí é um coro de estrategista, velho. Bora, Roleta... Ó, dá-lhe, compra o WW, cara. Roleta, Roleta for. Pode roletar tudo, tu vai ganhar uma FUN no final, tá ligado? Comprar só o que tu precisa. Aí, dá-lhe. Dá-lhe. Vai até o WW3, velho. Xem. Não, pois aí não joga, não. É possível isso, velho? Eu rodei e tem 50 de gold. Já chegou a Kaisa. Bota a Kaisa lá pra tu fechar. Calma, agora não. Espera, espera. Pera! Quantas rolls faltam pra tu ganhar FUN? 17. 3. Faltam 3. Ah, 3. É, tá 3. Caraca, velho. Faltou um WW ainda. Que merda. Mas esse Xen é 2 agora, vai salvar, eu acho, o jogo pra tu. Se tu quiser fazer... Ah, não, com certeza. Um Azefri pra ganhar um pouquinho mais de tempo também, tá pago, tá? É que eu tiro a fronte dos caras, né? É, mas assim, tu tá bem, tá ligado? Nem precisa roubar, não. Mais 2 rolls aí, tá pago. Agora tu vai fazer o seguinte. Vai vender os sets. Não, não, você não precisa vender. Não precisa vender. Não, mas eu posso trocar o set pela... Não, 3 rolls, velho. Ah, justo por isso aí. Não, tá certo. Filha da mãe. Dá-lhe, é isso. Tá pago. É isso aí mesmo. Vende os sets, né? Vende esses dois aí. Aham. Se você quiser dar 2 rolls pra botar outro WW pra jogar... Mais um, mais um, mais um. Eram 3. Pronto. Bota o outro WW do lado do outro... Não, do lado. Porque tu fica com os dois batendo de longe. Faz a Zéfiro? Se tu quiser ganhar tempo na fronte, sim. Mas não é obrigatório, não. Ah, bora. Forçar, né? Quem forçar tu tá com 100 de vida, vagabundo? O cara com 9 de vida ali pedindo socorro. Não, eu vou forçar aqui. Forçar, mas o que, cacete? Tá no 4-3, pô. Ionic, não cabia? Cabia, mas o Breno não consegue ali, ó. Ele não consegue, velho. Fazer as coisas, tipo, pensar antes de agir, tá ligado? Nossa, nossa, nossa. Inverno é eterno nojento. Ai, que agonia, velho. Boa. Valeu, Galiz. Ele passou, passou, passou. Ele não consegue, velho. Ele não consegue pensar antes, não. É porque, tipo, a gente não quer Ionic, porque a gente quer a Guinsoo, tá ligado? Aí, ó, o Heimerzinho aqui, ó. Vamos ver o que eu falo. O Zephyr é bom pro Noxus, fica a dica. É, porque o Darius vai lá pra backline, né? Acho que pro WW também funciona um pouco, mas, no geral, Noxus perdeu bastante força, né, velho? O que é que tu tem lá de item? AP. Eu ia falar pra pegar um AP crítico. Pega a BF, pega a BF. Tá, pega o Timo. Timo, né? Porque na pior das hipóteses, faz o Ionic. Ai, o Toso, olha o tamanho da X aqui. Tá, aí tu não rolou também, não. Não, não, espera. É que, tipo assim, tu quer um item pro WW. Tu quer uma Guinsoo pra ele, tá ligado? Pra ele estacar mais rápido. Ou alguma outra coisa. Ou pra Kalista que seja, tá ligado? Aham. Tu tá bem aí. Desse time aqui. Tu quer IASO 2 também, né, IASO? Ah, e tu só espera, velho. Vamos pro 8. Eita, aqui, acho que eu perco. Ui, também acho. A não ser que o pessoal passe muito rápido dessa fronte, velho. Mas não passa, não. Tá faltando dano. Agora a gente vai ficar aqui até amanhã nessa porta. Vai, vai sim. Ainda mais se tem Inverno Eterno. O teu time todinho ficou parado. Puxa Kalista. Não, é que eu perdi. WW3 ali era a única chance. Com uma mata gigante, na verdade. Acho que tu quer mais uma mata gigante pra eles do que a Guinsoo. Mas aí tu tá de boa. Pega Kalista. Porque tipo, por mais que tu tenha gastado teu ouro inteiro, tu conseguiu bater os 6 desafiantes com 3 Iones. Tem o Shen 2. Ainda tem uma fã aqui pra conseguir. É, tipo assim, tu deveria estar nível 8 aí. Mas tu optou por roletar pra buscar o WW. Ele não quis jogar. Tá tudo bem. O ideal não era o 7-2 pra ele ganhar Colosso? Mais ou menos. Porque tipo, ele quer um Garen ali ou qualquer outro Colosso que entre agora, tá ligado? De preferência o Atrox. Mas o certo é ele ter, tipo... O certo não, né? O que a gente tá buscando aí é um WW3. Pra poder ele ganhar mais força, né, velho? WW2 aí já deu o que tinha que dar. Caraca, que dano foi esse aqui, velho? É um Darius, né, filhão? Um Darius com o buff de Noxus e o Scamball de Asa ali. Mais distanciamento. São 3 aprimoramentos de combate, né? Tu tem 2 aprimoramentos... 2 aprimoramentos de ouro. E um de combate. Então, pega o Nasus, bota no lugar do WW. Tem mais tempo na frente. O Drin agora era achar o boneco, tá ligado? O WW, o Nhaço e o Akai. É. É isso mesmo. É item pra mim, não tem não? Bem, pega... Se tiver uma... Ai, cacete. Vai ser o arco mesmo, velho. É o arco e guinço. O Nacalista ou o WW? Um dos dois, tu escolhe. O WW, né? Tá quase 3. Eu prefiro botar Nacalista. Agora já foi. Eu preferi botar Nacalista e trocar o Yasmin, botar a Roj no WW, mas tudo bem. Tu tem quanto pra upar ali? Eu tô upar. Não, mas tu vai upar e vai botar o quê? É, só um WW. Uhul! Lua! Melhor trabalhar um pouquinho mais do... Tu não tá fraco assim que tu vai tomar sem zero, tá ligado? E tu não vai de base nos próximos dois rounds. Pelo menos o WW agora ataca um pouco mais rápido. Só que o problema é ele dois, velho. É muito cansadinho. Faltam matas gigantes pra tu. Meu Deus, ele gatou ali. E a guinço na Nacalista ia fazer muito mais, tá ligado? Que tipo, o WW3 sem o aprimoramento dele é meio zoado. Dá um roll, um só. Ah, não veio. Quanto pra upar? Ah, vai pro 8 e roleta os 14 que sobrar. Bota outro WW mesmo, que seja. Dasus, olha aí. Começa a comprar ela, velho. Vende as duas Kaliças. Na real, vende uma Kaliça. A que tá no banco! Não, a outra pra botar o 8 na caixa, pô. Ah, tá. Ah, esse boneco tá rápido, velho. Aprimoramento dele, né? Aí o EWW3, tu vai ter que trocar esses itens aí pra outras peças, tá ligado? Tipo, manter esses itens no WW3 sem ele 3. Ele bate muito e tu só vai ver ele bater e arranhar. Não vai matar ninguém, tá ligado? A guinço e o AP na carça? O que que você acha? Faz sentido. O Nacalista, velho. Nacalista é bem melhor, eu acho, velho. Vende esse... Na real, dá um roll aí. Vê se ele vem. Filha da mãe. Sabia. Não, agora é a WW3, pô. Vai, vende a caixa do banco e begulhar os dois. O que que tu pode colocar aí? Um baixo, um depois, né? Agora bota outra Kaliça. Por enquanto, não tem nada. Kaliça, pô. Ah, não! Tu pode ir de emanador também. Ó, nesse round aí, velho. Tu tem que prestar atenção contra quem tu vai. Porque se tu bota o WW no canto, ele ia reto Nacalista, pô. Ele nem perdia tempo ali depois, velho. Olha a diferença do WW3. Tá aí, top 3, pô. Tá pago, não, não. Não tá pago. O PDL não é conta, pô. O que que tu ganha aí? Peraí, uma Guinness aqui? Pode ser, Guinness pra Kaliça. Pode lançar as Guinness aí, velho. Teu jogo é item de dano agora, porque... A comba é de dano, tá ligado? Olha, duas Kaliçinhas. Tem outra Kaliça 2 aqui. Sim, pega, pô. Coloca uns A1 aqui, preocupa o WW. Vê qual que é o item do... Boa, boa, boa. Braço ao robótico. Nossa, é isso mesmo. Pode botar. Ele vai bater duas vezes, igual o... Lembra do Draven? Como que era? Era Blade Master do 7.1. Nossa, aqui ele vai te estacar até amanhã. Isso é... Vamos ver, né? Tu tem que só ver contra quem tu vai cair, porque, tipo, tu não mexeu no teu board em momento nenhum, tá ligado? Mas olha ele dando arranhada duas vezes, olha. O problema é que ele dá dano nenhum. Então, tipo, tu tem que ficar ligado onde tu vai posicionar ele, pra ele não perder... Tu tá perdendo teu WW enquanto ele tá arranhando metade da vida do... Caraca, a Kaliçinhas tacou muita lança, velho. O boneco só sumiu do nada. O boneco não morre, velho! 134 stacks, pô. Pera aí, pô. Tá pago, não pago, não pago, pô. Tá fera e pago demais. Ai, 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 ai. Muito bom. Não, Breno, espera um pouquinho, pô. Faltando uns 10 segundos, tu faz isso, pô. Que os caras não vão... Aí, ó. Aí o cara mexendo o board dele todinho pro lado de lá, ó. Não, Breno, olha lá o que o cara tá fazendo primeiro, depois tu vê. Ó, tu quer... Ah, ó. O Shane... Bota o Shane. Olha pra... Teu board. Teu board. O Shane no lugar da Irelha e o WW pro outro lado. O Shane no lugar da Irelha e o WW pro outro lado. Isso. O que é que você vai fazer? Vai tirar a front line do cara e abrir o caminho pro WW jogar, pô. Direto pro fundo, né? É, mas tu não ia fazer isso, ia? Não, mas o boneco do cara também é 200 por hora, pô. É, aí agora espera até amanhã aí, até... Pera aí, pô. O WW engatou no Harry ali, não quis sair mais não, véi. Ah, eu quero bater dele. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Aí o Josh Adapte. Pô, faltou uma mata gigante aí, né, véi. Mas tá bom, a quantidade de vida que tu salvou é um top 2 aí. Quer dizer, não sei, né? Não sei que esse cara começa a ganhar bastante. Não, esse cara aqui... Eu ganhei dele já. É, mas tu pode perder também. Os dois Demacia, né? Os dois caras ali de Demacia. É, Demacia... Aqui é Dizimador com... É Kale, é Kale, na verdade. É Kale e aqui é Demacia. É Demacia, né? Meu Deus, que agonia desse boneco andando rápido, velho. Não, mas o problema não é o boneco andando rápido, pô. O problema é que tu não tem dano pra matar os caras. Se bem que, contra esses caras aí, é tu botar o teu WW na direita mesmo. Acho que não tem o que fazer mais, não. Retorne ao bom. Viu o que é que tem de item ali, bom? Os cajado na Kalista? Eu gosto. Eu gosto muito, inclusive. Tu pode botar o Yasu na fronte, tá? Pra ele tentar chegar na backline e ganhar um tempo aí pra tu. Não sozinho, assim. Bota, sei lá, o Nasu do lado dele, ele ali no meio do Nasu e o Shen, tá ligado? Pra ele não tomar... Ser focado pela galera toda. Quem contra quem tu vai? Aí, ó. O Yasu, tipo... Tá, do jeito que tá aí, acho que tá bom. Bota o Shen mais pra direita. Pra esquerda. Não, ele já vai tirar já a coisa aqui. Não, ele vai tirar o Atrox, eu acho. Vai não, vai tirar ela. Vai, tirou ela. Ué, como assim? Tirou ela pra caramba, velho. Ele tava muito longe, pô. Puxa a Kalista. Eu te falei, teu jogo é botar pro outro lado lá, velho. Porque senão o teu WW não aguenta jogar. Ai, 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 ai. Não deu. Ah... Valei. É pra direita teu jogo, se tu botar pra esquerda, tu vai só apanhar. Bota a Kalixta aí atrás. Tá bom, tu tá com... Roleta a Kalixta? Falta 3. Roleta, 36 de ouro, dá pra roletar. Mas é a Kalixta que você tem que rodar, velho. Você não tem que rodar os outros bonecos, senão você não vai conseguir pensar direito. Aí ele tá pegando, segurando um gordinho ali. Por que você não pega a... Ah, velho. A Senna, pô. A Senna ia dar mais mana ali pra Kalixta jogar. A Senna. Muito controle de grupo, velho. Ah, então não vai de base mais não. Tá bom. Top 2. WW sem o aprimoramento dele. Tá pago demais, pô. Ah... Não, tá pago, tá pago. Top 2, pô. Top 2. PDL na conta, pô. Aí, meu Deus, ela voltou. No lugar dos erroela aí, pô. Que os erroelas? Dos A1. Teu WW só tá batendo muito, mas não tá fazendo nada. Roleta agora a Kalixta, vê se tu consegue. É possível isso, velho? É, tu tá no 8, pô. Kalixta se roleta no 7. É possível pra caramba. Aí, mais um. Aí, não tem o que fazer. Olha o posicionamento dele aí. Tá, bota o Shen pra esquerda. Não, pra esquerda. No lugar do Yasuo. Meu Deus. Tá. Esse negócio chato aqui. Caraca, velho. Sumiu com o meu Shen, mano. Ele tem muito Demacia, pô. Muito Demacia. E cada round que passa, ele ganha mais velocidade de ataque. Ele tá com Inverno Eterno também. Mas, ó. Se tu joga pra Kalixta cedo, se pá, dava, tá? O bichinho jogou. Mas tá bom, pô. Top 2 tá pago. EG. Será que eu subi? Eu acho que eu subi. É, se pá, Kalixta 3 dava, ô. Ae, pô. Ae, pô. O coach invertido do Breno. Funcionou, chat. Dá like. Dá like, galera. Achamos que ia perder. Deu, salvou ele no primeiro jogo. No segundo, a gente conseguiu uma coisa ou outra. Eu, pô. Ah, não. Para, pô. Aqui acabou, pô. Subiu. Plat 3. Que isso, Brenola. GG demais, pô. Ó, gás, dá like aí, porque o Breno é conteúdo total aqui para nós.